É, aí o detalhe, ganhar. Ou até mesmo nas cobranças de clientes ser mais efetivo, digamos assim. Mas parabéns, a portuguesa mostra que tem força, falta só um pequeno detalhe para justamente chegar ao título, mas está chegando nas decisões. Isso é importante. Quantas são as equipes que queriam estar aqui agora no lugar de vocês, né? Como vice-campeões dessa terceira Copa de Futebol Master do Altinho. Filipe foi expulso da semifinal. Ó, olha. Meu amigo Cicinho! Tudo bom, Cicinho? Como é que está a Coppira? Rapaz, na Copa Coppira mais nada, né? Deus quiser, Deus quiser. Essa história é véia. Grande Cicinho, grande jogador, grande atleta, também veio participar e abrilhantar a terceira Copa de Futebol Master do Altinho. Sobre o medalha, sobrou, dá ali o pessoal ali. Sobre o medalha, cuidado, estou sentindo lá da Coppira. O jogo tem que jogar com o microfone, mas fala, os todos. Estava ali fora só ouvindo. É o jogador locutor, os porão. Fala o jogo todinho. Valeu, os porão! Trio no século, é pi, tri, pi, pi campeão do futebol master de Altinho. Os atletas vêm aqui, passam por aqui, recebem a medalha de campeão. Todos eles, parabéns ao Botafogo, essa família lá de Porteiras. A gente tem um carinho grande pelo futebol de Porteiras. Rapaz, ó, eu vou dizer um negócio aqui. Ainda fui atrás de Massinho pra me inscrever. Aí, Massinho, rapaz, eu entreguei a ficha de bem, Massinho. Senão eu tava aqui como campeão hoje também, viu? Meu amigo Robertinho, tudo na paz, meu querido. Graças a Deus. Entregou o Tita, pra cá, Tita, de Caxeira Grande. Aqui, pra entregar. Aqui, aí é, carnescheirozinho, pode ir um tornozelão. Aqui, aí é, carnescheirozinho, pode ir um tornozelão. Aqui, aí é, carnescheirozinho, pode ir um tornozelão.